O casal real assistiu a um jogo de rugby júnior com o capitão do All Blacks, Rich McCall. William e Kate também tiveram um encontro com Cynthia Reed. Ela fez a mantinha de tricô que foi o presente oficial do país para o nascimento do pequeno príncipe George, terceiro na linha de sucessão ao trono britânico. Na ocasião, o príncipe William declarou que talvez Cynthia tenha que fazer mais uma mantinha em breve. Reed está convencida de que o príncipe falava a sério. Durante uma recepção oficial na quinta-feira, Kate Middleton apenas bebeu água, o que fez crescer as especulações de uma possível gravidez.